E aí caras, aqui é o Yerak, continuando aqui o detonado de Divinity Original Sim 2 Eu já dei uma exploradinha aqui já na região do Tears Sandalius aqui Cara, é um monumento natural isso aqui né cara, olha que foda véi Só que eu tive que cometer um crime, eu tive que matar o último tigre dessa floresta Porque ele me atacou cara, eu não tive culpa, ele queria jurar a um determinado deus aí Pra repovoar essa ilha de tigres, ele tava sozinho porque ele queria os outros tigres Mas eu tive que matar ele, coitado Eu não tive a opção, ele me atacou Esse que é o altar do Tears Sandalius Eu posso fazer uma reza desesperada pra Tears Sandalius Se esse templo ainda está se mantendo, talvez ele seja o melhor caminho que os outros Aqui ficou uma dúvida Esse aqui na real é o único templo que ainda tá povoado, tá cheio de elfos aqui, tá cheio de vida em volta Ele tá realmente um templo ainda de pé Todos os outros estavam fudidaços, sacou? Ou não tinha ninguém, ou tinha só criaturas do mal Que porra é essa? Caraca, eu conversei com esse cara aqui e não vi esse outro aqui do lado Caralho, que terror Esse aqui é um incarnate de gelo de algum lugar Agora isso aqui é um demônio Caraca Mas o ponto é que esse aqui realmente é o último templo vivo, né cara Será que isso é porque eu sou um elfo E aí o meu deus principal é o Tears Sandalius Se eu tivesse escolhido o Mano, por exemplo Seria outro templo Seria o templo do deus dos humanos que estaria povoado Ou realmente é sempre o do Tears Sandalius que tá povoado mesmo E aí isso significa que os elfos são uma raça superior O Tears Sandalius que se torna a sua mão Você torna para o voz e vê o corpo do que você está perdendo quando o corpo se torna O raven se torna sua raça superior à frente A raven se torna a sua raça superior à frente O Tears Sandalius que se torna a sua mão Mas ela se torna uma pedra em você Lindo de baixo, você pega uma roca brilhante Coloca uma pedra no bolso E vê se tem algo que você possa fazer O Tears Sandalius que se torna a sua raça E quando você se torna a sua raça Você sente um frio e pesco no seu lado Eu vejo você, Deus se torna Ele se torna Eu vejo você A raven se torna a sua raça e se torna a sua raça E você sente que você se torna a sua raça Graspe a sua cara Os seus olhos estão bem, mas o altar se muda Beleza Agora aqui pra cima, cara Eu vi uns magistres ali, cara Eu não fui lá ainda não Mas eu fuçando aqui, ó Aqui, ó Olha o Garrett Eu tinha visto o Magistre aqui Ah, é o Alexander, cara Opa, vamos ter porrada aqui, então Deu um autosave, então vai ter batalha mesmo Não, cara Vem pra cá, gente Ai, caralho Que povo burro, velho Isso Tá Provavelmente o Geralt tá atacando eles ali, né Otward Tem a mesma armadura do Geralt? São parecidos São parecidos São parecidos Vou ter sua cabeça Seeker Olha, eu posso negociar com o Alexander Caraca, o Alexander pode ser um Um vendedor, cara Isso significa que ele Pode não ser um inimigo sempre Entendeu? Talvez Arão, aqui tá com o Geralt Gareth Gareth, eu cometi uma grave injustiça contra você Eu era muito fraco Para ver isso antes Tá Ele faz um gesto de boa vontade e de paz Falar pra Geralt que o Alexander está certo Ele não é o inimigo que os Seekers acreditavam que ele era Não mais, pelo menos Cara Então Ele é um cara meio escroto Que fica impondo aos outros Que ele é o único Godwoken Que ele Ele de certa forma dominava aquela ilha Que prendia centenas de pessoas Dezenas de pessoas Que dominavam a Source O Alexander precisa se explicar Qualquer coisa que o Alexander fosse falar É apagada pelo Geralt que fala antes Godwoken Você veio aqui para ver a morte desse nobre covarde? Que sorte Você pode falar sobre Você pode contar a história sobre O outro filho de Lucian Outro herdeiro de Lucian Esse cara defende a sua própria crueldade na base da ignorância Ele espera que eu perdoe De tudo que ele tirou de mim Cada Cada Seeker que caiu Cada amigo Cada Godwoken morto Meus próprios pais Ele diz isso para mim Enquanto a sua pele ainda está nas raízes da Ainda está apodrecendo nos túmulos que eu cavei para eles Eu não esqueci nada Alexander Você é o pecador Ainda que os deuses tenham deixado Que nós sofressemos por isso Eu te mataria Centenas de vezes Antes de dar uma chance Eu acho que ele está certo Alexander precisa viver Ele é a chave para esse conflito Prepara-se para defendê-lo de Geralt Caraca Eu poderia lutar contra o Geralt aqui Sacanagem Eu vou me juntar à batalha Esse é o seu fim, Alexander Vamos lá então Magister Outro Paladín Fortmite É esse aqui Paladín Adlord Magister Row E o próprio Alexander Então eu tenho Dois Três Quatro Cinco Seis inimigos É Nós somos cinco Tem um pequeno detalhe Que eu tenho Uma ajuda Eu vou tentar acabar com esse arqueiro Aqui Rápido Ou será que Esse aqui é um mago Eu acho que é melhor Eu bater no mago Eu acho que é mais útil Até porque mago Não tem muita defesa física Já está quase zerado Vou matar ele em dois turnos E Warp Infusion Velho O meu incarnate está com Três mil de defesa física Três mil e setecentos De defesa mágica Três mil de vida E causando uns Seiscentos pontos de dano Setecentos e oitenta Aqui agora Olha isso Está quase morto já Chilet Não tem muita defesa mágica Não Ele tem uma parada De dar aura De fé nos outros Mais quatro de força Finesse Inteligência Mais cinquenta por cento de dano E mais dez por cento de dodging Que é esquiva É Só um pequeno problema Aqui o que? É um arqueiro também? Beleza Os meus summons Vão acabar com esses dois Lá de cima Tactical Regrets Cara, pior para você Você está Caraca Do lado do meu incarnate Agora eu preciso Dar uns buffs Agora nos meus personagens Aqui Man's Metal Dar uma defesinha física Nossa Dois mil e duzentos De defesa Dois mil e trezentos Mil e pouco Eu vou investir nesse cara Ali Dá um fortify no meu mago Que ele é mega importante Vai Ih, ele vai dar um wheel end Vai acertar todo mundo Ai, ai Beleza Mil e trezentos De defesa mágica Mil e quatrocentos Boa Boa Todo mundo está com defesa total ainda Defesa mágica Defesa mágica está alta Então vou botar um totem aqui Que vai ser útil Não, não era para atacar no Alexander Porra Provocar Nós deu taunted em todo mundo Que desgraça, cara Deu defesa física Não tem problema Não tem problema Não vai alterar nada Não vai alterar nada Porque Caraca, ele dá muito buff Pelo menos ele não dá dano Caralho Que desgraça, mano Ah, velho Olha isso Tem três aqui Não tem problema não Você tem uma só que você jogou Eu para cima do Alexander É a última coisa que você devia fazer Warp Boa Não tem o que fazer nesse momento Ataca o Geralt Ataca o Alexander com magia Cadê o Alexander? Ele sumiu, cara Se esse cara usar Tactical Regret É sacanagem Assassinate no Red Prince É, eu estou provocado, né Eu vou atacar esse aqui Caraca, que porra Usando o item do inventário para isso O que eu fiz? Boa Eu não posso deixar o Geralt morrer também, né Nossa Que problemão, viu Esse provoco foi um problema, cara Porque Caraca, eu perdi todos os turnos Dos meus personagens Boa Red Prince Bloqueou o ataque Ai, ai Bloqueou o ataque Perdi o turno de todos os meus personagens aqui, velho Eu não sei nem que habilidades meus personagens estão usando, cara São algumas que eu nunca usei antes Porque eu não estou reconhecendo os efeitos Boa Deixou ela com óleo Ela ficou lentona Ai, ai É, agora está começando a ficar meio ruim para o meu lado Meus personagens estão levando muito dano aqui Chuva Ah, não Não usa aquela parada de congelar e explodir depois, não Isso vai me causar muito dano Congelou um totem Boa Muito boa mesmo essa Anda um pouquinho que você apanha Ah Não tem problema não Você é o último que eu quero matar Eu quero matar os seus lacaios primeiro Eles é que são um problemão Eles é que dão lenha para mim Ah, velho Os 10% de dodging me fuderam agora Bate, bate, bate Não bateu, cara O Garrett vai morrer ainda Eu vou andar da carruagem Aqui ali eu vou gastar 3 AP Nesse aqui eu gasto 2 Morreu, menos 1 Caraca, 30 mil de XP é muita coisa, viu Derrubei o mago Boa Esse aqui é o próximo a morrer agora Ai, ai Eu tenho que me preocupar com o Garrett, cara O Garrett Cadê? Tá aqui, ó Beleza, agora voltamos ao comando dessa bagaça, pelo menos Fazer o seguinte aqui, ó Congela o Garrett Por um turno ele vai dar uma curadinha Vai ficar sem poder levar dano Já é uma defesa Agora Bota um totem aqui Boa Opa, a Sibyl A Sibyl tem uma risada muito de mal, né, cara É risada de vilão, cara Chega logo a vez da luz Eu preciso dar uma defesa pra esse povo Tá explonado Ai, ai Aí Agora aqui, ó 2, 3 Parmafrost Tá, vamos fazer o seguinte Uma curada geral em todo mundo Só tem cold Tá dando defesa mágica pra todo mundo Excelente O que que ele fez? Resurrection? Resurrection? Tem uma forma de ver as ações que ocorreram na batalha Não tem É, agora eu não sei Resurrection, cara Não, mas peraí Eu matei um já 1 2 3 3 4 5 6 Ele reviveu um, cara Aqui tem um arqueiro, cara Ele ressuscitou o arqueiro Caraca, então eu vou ter que focar no Alexander mesmo O arqueiro que o meu encarnete matou aqui, ó Que desgraça, mano Se você quer que a gente foque em você, cara Sem problema Não é um problema pra gente Ai, olha que beleza Caraca, que sacanagem, cara Vem aqui, por favor Leva uma porradinha agora, vai Só 800 pontos Boa Ele não pode andar muito agora Não pode andar nada, na verdade Só se ele se teleportar O Geralt tem defesa mágica? Cadê o Geralt? Tem 600 pontos A aranha não tem, mas aí é problema dela Desculpa, a aranha Mil pontinhos de dano Olha que beleza Ele tá com a vida cheia já Pô, eu tô curando ele aqui, mas não precisava Próximo agora é a Sebi Acho que não vai morrer ninguém No meu equipe, cara A Sebi O problema é que ela tá sem as habilidades de De Teleporte Essa aqui é só pra próximo, né Só pra próximo Tá aí, quer saber? Invoquei vários tótens Dá um bom dano Sabe por que ele tá quase morto, né? O Red Prince porque tava stunado Senão ele tinha morrido também Ele vai morrer agora É a vez da luz Deixa eu só checar uma paradinha aqui É, tem resistência à água Então eu vou te atacar com raio mesmo Já era Mas Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho O arqueiro continua vivo? Eu tive a impressão de que Não, continua vivo Beleza Então agora a gente só tem que matar eles agora Todo mundo tá com defesa mágica Menos o Garrett Cara, é difícil falar Garrett Sem estar misturando com O Garrett The Witcher, cara É bem difícil A aranha vai morrer no próximo turno, né Então fica pra lá Só não me atrapalha O Totem já era Esse aqui já tá meio ruim, já Podemos atacar esse aqui, né? Ou Peraí, tem um mago aqui, não tem? Aqui, ó É um mago, você? Não, é uma guerreira mesmo É um Híbrido, né, cara? Boa Não, Garrett Não dá mole não, porra Foi bom ter usado esse Bonny Totem, cara Eu não usei nenhuma habilidade Source, praticamente Eu tenho esse problema Quando não é uso ilimitado Eu fico guardando Só que eu estou esperando Quando que vai ser útil Vamos lá Invoca é um demônio Se bem que eu tô com o meu encarnete Com esse personagem, né? É meio burrice fazer isso O que eu faço aqui, então? Cara, eu não tenho muito o que fazer, né? Bota um Totem de sangue aqui A C.B. ele conjurou três Totens, cara? Ou será que foi mais e já foi destruído? Eu já nem lembro, mas Boa Conjurou pontas de flecha elementais no chão Eu não sei o que isso faz, cara Opa Agora podemos começar a brincar com a Sibyla de novo Backstab Essa habilidade dos Totens é muito boa, viu? Menos um Menos quase dois Se você andar, você apanha Ah, otário Cara, essa lâmina do Red Prince é muito foda, né? Eu consegui ela num dos últimos vídeos aí Quer dizer, foi fora de vídeo, cara É uma espada elétrica, cara Só que ela realmente fica com efeito elétrico Eu não tinha visto desse tipo ainda no jogo, sabe? Ficou da hora, velho Aquele ali já era Esse daqui não dá pra eu ver Ficar eu acho que tem um também, mas já tá perdido já Bota um Totem aqui então É o que dá pra fazer Dá pra botar um encarnetezinho aqui também Eu acho que dá pra gente matar esse cara, velho Se os Totens atacarem todos ele Não, não vai dar não Pô, a aranha ainda tá viva Tá quase morto Falta esse aqui agora Deixa o meu encarnete subir ali que ele resolve isso em dois segundos Vamos lá, encarnete Velho, e na batalha inteira ele perdeu acho que mil pontos de defesa mágica, cara Mil e setecentos só Na batalha inteira Então eu te pergunto, ele é forte ou não é? Geralt, não tem o que você fazer Só termina o turno, por favor Porque você tá me atrapalhando Tem esse cara aqui, né? O jogo deu uma travadinha, pelo jeito Foi Ah, velho, você vai mesmo pro lado do meu atronate Do meu encarnete, quer dizer Tronate, tô imaginando esse cara aqui Vamos lá, encarnete Praticamente morto agora Morreu Esse cara aqui não tem muito mais o que fazer Termina Termina Temina 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 Morreu Eu quero jogar com o meu encarnete, cara Menos um Menos dois Aê Eu tenho que admitir, Godwoken Eu tenho que admitir, Godwoken Por um momento Eu invejei você Eu imaginei como seria sentir Acordado pela primeira vez Renascido Eu já não tenho mais que imaginar Eu vejo isso pela primeira vez Eu vejo você Eu vejo o mesmo E eu vejo o meu futuro Tão limpo Não é do Lucian É o meu futuro Foda, cara Eu não imaginei que eu ia encontrar o Garrett Aqui no Sneaking, movement, dodging Pô, muito boa Pode pegar Vamos equipar lá Agora ainda Deixa aqui pra vender Deixa aqui pra vender Blackfinger Dedo negro Não combina com A minha outra varinha Mas pra luz Vai servir Nossa, as varinhas dela Estão fracas pra caralho Bleeding Suffocating Nossa, muito boa Vou botar aqui Não, deixa uma de água E uma de elétrica Porque comba bem Entendeu? Porque aí uma Molha o inimigo E a outra eletrifica Combina muito bem Mesma coisa que se você usar Uma de veneno Com uma de De fogo A minha no caso é de terra Então não ajuda muito Mas é porque as duas São bem fortes Mas se eu tivesse Uma de veneno E uma de fogo Seria o ideal Entendeu? Vamos ver o que tem Pra nós pegar aqui agora Um cajado divino Uma pena Único, quer dizer Uma pena que Eu não uso cajado O capuz da verdadeira visão Te dá skill Dispel illusion Que é desfazer ilusão Tá Parece Parece bom Parece bom Ah Vamos comer a cabeça dele A sequência agora está completa A sequência agora está completa Raleigh, Volga e Zorstisa Adoravam o sol Tiersendelius, Duna, Shantisa e Amedia Adoravam a lua Pô cara Então não precisava ter ido Nenhum daqueles templos Não precisava ter feito nada Do que eu fiz Caraca O jogo está afim De me ferrar Meu amor Depois de todo aquele esforço Batata Não, obrigado Depois de todo aquele esforço Para conseguir Cada um dos Dos altares Inclusive Tem um altar Que eu Não faço ideia De quem ele é Ele é um altar antigo Que está na caverna Eu tenho que descobrir O que ele é depois Mas teoricamente A gente já descobriu Tudo que tinha para descobrir Nessa ilha Descobri todos os puzzles Consegui todos os itens únicos Isso foi bem importante Inclusive Porque eu estou usando Uns três ou quatro deles E bem Caras Eu acho que basicamente Era só isso Aqui nesse vídeo No próximo A gente já vai Já para o puzzle Deixa eu mostrar o puzzle Para vocês rapidinho Aqui Opa Pera aí Que eu achei um item Aqui que eu Não tinha visto Pera aí Pera aí Relicário Nossa Está de sacanagem No fim do jogo 200 moedas Ah vai Para cá Vou ter que trazer A Cebille de volta Cara Por que toda vez Que eu ataco Um personagem da minha equipe A Cebille Se afasta Por que Não tem nada De anormal Isso não Tem uma parada Aqui em cima Também Que eu não tinha visto Espera aí rapidinho Hoje eu vou mostrar O puzzle Para vocês aí Já Tem source Para caramba Aqui Ah Cara No próximo vídeo Eu vou fazer isso aqui Tinha uma mulher Falando que eu tinha Que ir para o coração Da árvore Vai ser isso aqui No próximo vídeo Eu faço essa parada Aqui então E bem cara Isso era basicamente Só isso Nesse vídeo E até a próxima Eu vou fazer o próximo vídeo Tá lá Eu vou fazer o próximo vídeo Eu vou fazer o próximo vídeo